O ninja que quebra as regras é um bicho, bicho Mas que abandona seus amigos é pior que isso Meu nome é Obito, eu sei ter muito a prender Mas acho que o meu destino é onde acerrou a caguer Mas pra isso conseguir eu tenho que treinar E com este maldito vou desuperar Não sabia que minha vida iria mudar Eu não sabia que essa pedrinha me esmarcou A idade do meu corpo já não dá pra ver A distância começando a escurecer Cacache meu amigo eu vou morrer Então vou dar uma xeringa pra você Eu não quero morrer Tanta coisa que eu sonhava Vou morrer sem dizer Vou morrer pra rir o quanto eu amava